O Garrião Deixei lá a paz, deixei lá a vó Só, só, só eu venho só Quando eu venho dar o anjo Foi a tu que é moleque Cala a boca moleque Olha tu que é moleque Olha tu que é moleque Cala a boca moleque Cala a boca moleque Cala a boca moleque Música 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 Música